Salve aí família, Felipe aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e rapaziada, no vídeo de hoje, mano, estamos aqui, rapaziada, no... É... Caralho, esqueci o nome do jogo, velho. No Captor Clash, rapaziada. Estamos aqui no Captor Clash. Mano, eu tô muito viciado nesse jogo, tá ligado, rapaziada? Tô começando a viciar aqui nesse jogo, porque tá muito top, rapaziada. Era um jogo que eu tava pedindo e esse game, rapaziada, ele tem o estilo de jogo igual o Naruto Mobile, rapaziada. Ele tem o estilo de jogo igual o Naruto Mobile, tá ligado? Então vocês não vão se decepcionar com esse jogo aqui, cara. Se vocês vão gostar desse jogo, baixe aí, instala no salão de vocês, mano. Quem é inscrito aqui do canal, tá ligado? Já entra aí no nosso grupo do WhatsApp, tá ligado? Procura aí nos vídeos passados. Eu vou tá entendendo, deixa aí no link da descrição pra vocês estarem entrando, beleza? Eu vou tá colocando algumas coisas mais ADM lá no grupo pra tá ficando um 7.1 pra vocês, mas isso aqui não vem ao caso não, beleza? Entra lá e pra vocês ficarem ligados aí, beleza? Que eu vou começar a tá jogando esse game aqui, compartilhar coisa com vocês lá. Vai ser bem da hora, beleza? Pra vocês ficarem por dentro das novidades, tá? Até novos jogos, eu posto alguns jogos lá pra vocês. É muito importante isso aí também, cara. E esse jogo aqui, rapaziada, tá muito top, velho. Eu tô viciado demais, tô aqui no modo história. Eu tô no level 26 atualmente, tá ligado? Eu queria chegar em um level bem avançado mesmo. Tipo level 30 ou até mais, tá ligado? Jogar muito mais pra trazer de vídeo pra vocês. Mas eu não aguentei, cara. Eu juro pra vocês que eu não aguentei. Eu já desbloqueei bastante coisa aqui do jogo. Já desbloqueei acho que tudo praticamente, tá ligado? Tem uma atividade aqui de novato. Isso aqui, mano, é com os dias, beleza? Isso aqui é com os dias. Ou seja, vai até o décimo dia. E vocês tem que fazer aqui em torno de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em torno de 9 missões, beleza? Todos os dias aí. Eu não sei se muda, se adiciona mais. Mas vocês tem que fazer essa missão pra tá ganhando no final aqui a ninja. Não, nada a ver, irmão. Ah, aqui é a reina. É uma ninja não, né? Pera aí. É um herói muito top, a reina aqui, tá ligado? Reina Dogger of the Abyss. Mas que porra, reina? É, tá ligado? Português fluente, tá ligado? Aham. Português... Aqui é bilingue, família. Esquece. É mentira! Mano, e tem mais eventos, família. Tem mais eventos pra novatos, tá ligado? Tem muito mais eventos pra novatos. Aqui no segundo dia mesmo, eu vou tá ganhando a Anika, beleza? Anika. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é a Anika. Ai, que burro! É... Anika. Anika, é. Aqui tem a Isabela, ó. Mas aqui já é de recarga, beleza? Tem muito evento de recarga pra quem gosta de caixar, tá ligado? Já tô aqui no servidor 15, que é o novo servidor do jogo, tá ligado? Mano, tem aqui a função de gráficos. O meu tá aqui no muito alto, pré-definido pelo jogo. Eu aconselho vocês a diminuírem o gráfico, caso o jogo de vocês fiquem pesados, fiquem travando aí, beleza? Mas coloco o FPS aqui no talo, mano, no alto, ó. Pra quem tiver, ó. FPS vocês coloquem no alto, que aí vai rodar liso, mano. Vai rodar liso. Caso esteja travando, diminui, tá ligado? Não me diga! E, mano, sem enrolações, eu vou tá jogando aqui um modo história e logo mais eu vou tá jogando um modo arena, velho. Um modo arena, isso mesmo. Cara, eu desbloqueei o modo arena, já tô jogando, já tô um elo alto aí no modo arena, entre aspas, já tô ouro, eu acho. Que bosta! Se eu não me engano. Vocês estão vendo a movimentação do game, ó. Movimentação, mano. Movimentação, Max, tio! Super fluida, tá ligado? O jogo é muito top. Mano, já desbloqueei aqui algumas habilidades também, ó. Tipo, essa habilidade que eu tô aqui agora é no canto superior direito, vocês vão estar vendo. Se eu clicar nela, ó. Deixa eu tá chegando perto de um inimigo aqui. Deixa eu tá chegando perto de um inimigo aqui, ó. Eles vão spawnar agora. Ativar ela. Aumento de ataque, tá ligado? Essa é a habilidade. Eu posso colocar no automático aqui também, ó. Posso colocar no automático a ultimate. Daora demais, família. O jogo tá muito top, tá ligado? Vocês não vão se arrepender, cara, que esse jogo aqui tá top demais, mano. Top demais. Além de ser um jogo BR, tá ligado? Na pegada, estilo Naruto Mobile. Vocês vão conseguir entender tudo que vocês estão fazendo, velho. Cara, vem pro jogo, tá ligado? Só vem pro jogo. Então, esse é o game que nós vamos jogar, família. Tá ligado? Aguardem muitos vídeos aqui no canal. Beleza? Quando eu aprender mais sobre o game aí, beleza? Eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês. Eu sabia desse jogo, família, mas tipo, não. Eu achava que era um jogo estrangeiro, velho, tá ligado? Eu achava que o jogo tava país afora ainda, que não tava no Brasil ainda. Mas quando eu vi o jogo tava global, português, tá ligado? O jogo era estilo Naruto Mobile. E eu falei, cara, é esse game que nós vamos focar aqui no canal, mano. Olha aí, ó. Cheguei no level 7. Vocês estão vendo aqui que eu chego... Se eu limpar o andar 3 de 10, eu desbloquei o labirinto e assim sucessivamente, tá? Você desbloqueia vários equipamentos aí subindo de level no jogo. Basicamente, você tem que subir de level, né, mano? Aqui no jogo, você tem que subir de level. Eu vi que uma coisa, o level aqui deve ser bastante importante. Você desbloqueia novas funções, tá ligado? Do jogo. Pra atalpando o seu PC. Eu acho que é PC que fala. Ah, não. O seu CP. Beleza? Pra o seu CP. Eu vou colocar no automático, família. Que aí, por enquanto, eu vou conversando com vocês. Vários outros sistemas também ali de equipamento. Sistema de equipamento. Um sistema do gato, tá ligado? O gato do abismo. Tem sistema de máquina. Sistema de... É tipo um pet, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês algumas funções aí. E mostrar mais ou menos um básico do que eu entendi. Porque eu vou trazer mais vídeos ainda no canal. Esse vídeo aqui é mais pra notificar vocês desse jogo. Beleza? Porque eu sei que tem muita gente ainda que não tá jogando. E eu sei que esse jogo vai... Mano, vai trazer muita gente pro jogo, tá ligado? Eu quero que muita gente venha que o jogo fica competitivo. Mano, que a rapaziada aqui do canal jogue bastante. Porque eu quero que a rapaziada do canal jogue muito comigo aqui, tá ligado? Quem sabe a gente crie um clã. Eu tô em um clã aqui. Eu vou mostrar pra vocês o clã, tá ligado? O meu clã, ele é top 11. Beleza? Eu consegui entrar em um clã bom aí do rank. Então eu aconselho a vocês fazerem isso. Sempre entra em um clã bom, mano. Pra você estar coletando as maiores recompensas possíveis. O jogo é bem fluido, velho. Tem como vocês fazerem a troca de personagem. Como vocês viram, eu troquei pra essa personagem. Eu posso trocar pra minha outra personagem lá, ó. Olha lá, ó. Troquei pra outra personagem já. E ela já vem com as ataques tudo zerado. Eu já solto os ataques tudo de novo. Mano, o sistema de combo aqui do jogo é outra pegada, família, tá ligado? É uma pegada muito top. Eu gosto realmente desses estilos de jogo aqui, velho. Estilo Naruto Mobile. Eu tava até querendo um jogo. Eu falei, mano, quando lançar um jogo, velho. Estilo Naruto Mobile, estilo Naruto Online Mobile. Eu vou focar no canal. Eu falei, cara, vou focar pra caramba. E esse jogo aqui, mano, eu vou tentar focar, velho. Vamos ver se esse jogo aí dá engajamento aqui no canal. De bom aí no canal, tá ligado? Tomara que vocês curtam. Porque eu tô curtindo pra caramba jogar esse jogo aqui, tá ligado? Por isso que eu falei do grupo lá, do meu. Do nosso grupo, tá ligado? O grupo é nosso, mano. Então, tipo, não vem postando coisa lá não, rapaziada. Mano, chega lá, troca ideia, conversa, mano. O grupo é de vocês, tá ligado? Eu criei o grupo pra vocês, mano. Então, tipo, se o grupo ficar parado, é conta de vocês, mano. Tá ligado? É conta de vocês, tá ligado? O grupo é nosso. Ah, o que que tem que fazer aqui, ué? E tem o Meca, ó. Ah, é isso, família. Lembrei. Cês tão ligado que eu falei pet, tá ligado? Eu falei meio que um pet, mas na verdade é o Meca. Beleza? Aqui é o seu Meca que você pode soltar ele aí durante a batalha. Eu acho que é uma vez que você solta ele, mano. Tá ligado? Você solta ele uma vez durante a batalha toda e é só. Aqui eu já desbloqueei uma coisa diferente, ó. O labirinto do abismo. Inclusive, eu achei que eu tava no modo história, mas é o labirinto do abismo. Aê, liberei a função que eu tava querendo desbloquear, mano. Vamos ver o que que é isso. Toque para alimentar. Ah, esse gato, a gente upa ele, tá ligado? Que esse gato aqui, ele tem a ver com a história do jogo aí. Aqui a gente pode liberar algumas ações, configurações de emote. Tem emote aí no game também, ó. A gente pode tá alimentando o gato. Beleza? Deixa eu tá alimentando. Ele dá mais atributos pra gente, ó. Vou tá alimentando o gato aqui. Eu tenho bastante comida, mano. Tenho bastante comida. Então, eu vou tá alimentando ele aqui. Vou tá alimentando esse gato aqui, ó. Que ele tá dando muito atributo. Olha os meus atributos de ataque subindo, tá ligado? Olha os meus atributos subindo, mano. Cinco. Aí, ó. Aparecendo propaganda aí pra vocês já. Mano, nível nove. Cara, essa bolachinha não enche quase nada, mano. Aqui estão as habilidades. Algumas habilidades bastante interessantes. E tá tudo traduzido aí pra vocês lerem. Isso aqui é de acordo de vocês, mano. Tá ligado? Mas daqui a pouco já sai aí melhores habilidades e tals. Mano, eu vou tentar ler algumas habilidades aí pra ver qual eu acho interessante. Mano, isso aqui vocês tem que jogar a fase história. Beleza? Pra tá ocupando isso aqui tem que jogar a fase história. Tem aqui, ó. Equipamentos. Beleza? Eu vou tá mostrando só pra vocês. Não tá falando muita coisa, não. Tem aqui o Mecha. Beleza? Basicamente pra você desbloquear o Mecha de baixo. Você tem que botar o de cima no 200. Basicamente isso. Espírito do gato. Já mostrei pra vocês. Beleza? A guilda. E, mano. Eu vou tá fazendo a batalha no modo... No modo arena. Beleza? Pra vocês aí. Mas eu vou tá mostrando a guilda aqui primeiro. Cadê guilda? Clica na guilda. Aí, ó. Noni, noni. Minha guilda é noni, noni. Tá ligado? Aqui tem os membros. Lobby. Tá ligado? O registro da guilda. Minha guilda tá com CP de 7 milhões. Classificação 11 na guilda. Então isso é muito bom, velho. A classificação tá de 11. Vamos aqui na arena, família. Eu vou fazer uma arena pra vocês aí. Tô na classificação ouro. Então, bora lá, mano. Vamos tá fazendo uma battle aqui. Eu não sei o que vai dar aqui, não. Mas eu tô muito bom com essa personagem que tá dando de free, mano. Essa personagem aqui tá free pra vocês jogarem. Ih, deu lag. Servidor de batalha desconectado. Ah, beleza, pô. Beleza, pô. Você gostaria de reconectar? O que que houve? Desconectou a internet. Encontrei aqui, mano, outra batalha. Beleza, a internet acabou desconectando aqui. Mas, enfim. Bora lá. Bora lá. Mano, como eu tava falando, essa personagem aqui de graça, ela tá muito forte. Tá ligado? E eu peguei muitas manhas com ela, velho. Tá ligado? Eu peguei muitas manhas com ela. Como eu falei, o Vortex com ela tá muito apelão, ó. Vortex, solta o Vortex, tá ligado? Já chega aqui batendo. Tá ligado? Faz o combo aqui, ó. Ela tá muito boa. Ó, Ultimate. Beleza, não vai tá finalizando ele aqui, não. Ele acabou esquivando da minha Ultimate. Beleza. Me combo. Beleza, me combo. O cara sabe combar. Ah, eu queria finalizar ele no Vortex. Mas vai ter que ser assim, ó. Ai, não encostou. Tomou. Velho, muito apelão com ela, velho. Tá ligado? Subindo a classificação ouro só com ela. E ela é grátis, mano. Inclusive, ela é top. Top aí que tá... Tá forte aqui, mano. Tá ligado? Tá muito forte. Ó, consegui esquivar, mano. Esquiva perfeita, velho. Aê, pegamos. Já comba aqui com a Ultimate, ó. Já foi. Tá ligado? Já foi, mano. Aí ela vai vir pra cima. A gente já solta a bolinha. Ela esquivou e... Tchau. Mas eu vou tá finalizando essa luta. Porque, né? Tem que finalizar. Nossa, acabei dando mole aqui. Soltar o Vortex. Beleza, mano. Cara, eu não tenho um Diction... Eu não tenho um... Tá ligado? Coisa pra jogar e comentar ao mesmo tempo, velho. Vou tentar. Vou tentar jogar e comentar ao mesmo tempo. Cara, ele me pegou aqui agora. Beleza. Ficamos invisível. Agora a gente solta o ataque dela. Boa, de longa distância o ataque dela. Então, tipo... Funciona bastante. E... Ultimate... Topada aqui pra gente bagaçar ele e finalizar, mano. Caraca, mano. Essa personagem é uma personagem que eu tô curtindo pra caramba. Cara, movimentação, gráfico... Isso aqui vai ter tudo no jogo, velho. Tá ligado? Até a fala dos personagens é da hora. Eu acabei vencendo aqui algumas vezes, né? Só 10 vezes, né? Eu venci 13 vitórias já seguidas. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui do game. Beleza? Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal. Deixa o seu like aí pra não esquecer. Beleza? Ativa o sino pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tamo junto. Valeu. Falou. E... Filipino, um bando. Um beijo pra você. Gigante. Enorme. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau, tchau.